Na porta Um tag Matou? Não Não vou matar o tag lá Deu o tag? É, pegou um martelo Uma granada, uma granada É flash Usou não Tá aqui em cima Na escada aí Tá vivo? Amigo? Vambora, vambora Tá muito na vida aqui Mata aqui, mata aqui bot Porra bot, mata o... Taguila bot Aqui ó Amiga Eu já estou dizendo que está muito caro Matei É aí que eu estou meio que na merda amigo Pelo amor de Deus Tchau Tchau